Boa tarde, gente. De volta aqui em 2022 com o programa Saúde em Foco, de cenário novo. Parabéns, viu, Platini? E agradeço ao Adilon, que eu adorei o cenário. E vamos voltar com o mesmo formato do programa, a cada 15 dias, às terças-feiras, uma hora da tarde, e falando sobre saúde. Então, a gente vai trazer também profissionais da saúde para falar sobre temas que estão em relevância no momento, sobre temas que são em alusão ao calendário da saúde. Então, tudo que for relacionado à saúde. Vai ter um momento também, eu como sou nutricionista, vai ter um momento de dar nutrição aqui, que depois Platini vai lançar para vocês. E hoje, vocês percebam, a gente está tudo de branco. Então, nós estamos no começo do ano, nós estamos no mês que é alusivo ao janeiro branco, e eu estou com essas duas profissionais maravilhosas, que eu admiro muito. Então, já quero deixar aqui registrado, meninas, minha admiração por vocês. Júlia, psicóloga, e Sandy, enfermeira. Então, vocês vêm fazendo um trabalho excelente no município, e como pessoas, são as pessoas maravilhosas, as pessoas de bom coração, são pessoas que são comprometidas. Então, eu quero parabenizar por todo o trabalho que vocês exercem, a profissão de vocês, são profissões que cuidam das pessoas. Júlia cuida da mente, Sandy cuida do corpo. E aí, quando a gente tem corpo e mente cuidados, a gente tem seres humanos mais felizes e mais preparados para enfrentar o que vem pela frente, os nossos desafios diários, não é isso? Então, eu vou passar aqui para as meninas, e a gente vai conversar um pouco sobre o janeiro branco. E aí, a Júlia vai dizer o porquê do janeiro branco e o que a gente vai conversar com vocês hoje. Olá. Hoje, trazendo esse assunto, no qual todo ano a gente traz, de modo a falar sobre saúde mental, assunto muito importante, não somente para ser discutido em janeiro, mas assim como todos os meses do ano. E eu convidei Sandy, porque não acabou a nossa pandemia, e ela, como a grande responsável do nosso município, para estar com esses dados, enquanto vacina, enquanto testagem, enquanto também trazer esse outro lado, de pensar em saúde mental em tempos pandêmicos, que é uma questão difícil de lidarmos, mas que estamos sobrevivendo aí a tantas questões que cada vez surgem. Mas, enquanto equipe de saúde, a gente lida todo dia com coisas diferentes, tudo é muito novo, mas, enquanto equipe, é só mesmo se juntarmos, como nós continuamos fazendo, dando início... Ainda não é uma coisa, né? Isso, dando continuidade a esse trabalho, a tempos pandêmicos, as necessidades do nosso município. E aí, quando eu convidei Sandy, eu pedi para que ela trouxesse, né, Sandy? Obrigada também pelo convite de estar aqui. E aí, eu queria que você trouxesse dados e falasse um pouco mais sobre essa questão da vacinação, né, de todo o apanhado, tanto da sua atuação, enquanto profissional, e como questão municipal também. Isso no sentido de como que está sendo para os profissionais trabalhar, né, nessa vacina, nova onda de Covid, né, o esforço que a gente vem fazendo, né, que sobrecarrega a nossa mente também, né? Sim, boa tarde a todos, meninas. Obrigada pelo convite. E vamos conversar aqui um pouco, né, para contribuir de forma positiva com esse janeiro branco. Então, enquanto profissional de saúde, né, que está trabalhando com essa pandemia desde o começo, o que eu tenho para falar é que a cada nova onda é muito desgastante, né? A gente gasta todo o nosso recurso humano, todo o nosso recurso material, e volta as atenções para a necessidade das pessoas adoecidas por Covid, né? Então, nessa última semana, já como exemplo, a gente fez várias testagens por todo o município, todas as localidades tiveram teste disponível para estar testando a população, independente de sintoma, né, visando captar o mais brevemente possível as pessoas doentes, isolar elas e evitar que essas pessoas transmitam a doença para outras pessoas que ainda não estão infectadas pelo vírus. Então, é um desgaste muito grande para a equipe de saúde, né? Tanto para a equipe do hospital como para a equipe de atenção básica. E, desde o final do ano, desde o ano passado, a gente teve ainda um trabalho a mais que foi esse trabalho de vacinação, né? Então, além do tratamento, além do acompanhamento das pessoas com Covid, a gente também voltou todas as nossas atenções para vacinar a população. De certa forma, é algo mais leve de se trabalhar, porque você trabalha com a esperança de que você está prevenindo aquela pessoa de que você há doença, né? Então, de certa forma, é um trabalho árduo, com certeza, mas é um trabalho que gera mais esperança do que muitas vezes você trabalhar com a pessoa que está doente já, né? A pessoa, quando está doente, em sua maioria, quando a gente faz o monitoramento dos contatos, primeiramente, quando a gente passa a necessidade para os profissionais de saúde que aquela pessoa precisa de um monitoramento devido à sua condição de saúde de Covid, e os profissionais, os próprios profissionais, diante da realidade dos anos anteriores, falam assim, ah, mas as pessoas não se importam mais, as pessoas não ligam mais, as pessoas não cumprem o isolamento, as pessoas não usam máscara, têm confirmado andando no meio da rua. Então, a própria mente dos profissionais já está tão cansada, tão exausta, que elas nem querem tentar mais, muitas vezes, né? Então, é um trabalho tanto com os profissionais como também com as pessoas que estão doentes. E tem sido isso, tem sido uma batalha diária, todos os dias tentando, todos os dias... Pode ser que nove de dez, nove estejam aí na rua e não estejam ligando, mas tem um que está em casa e está ligando. Então, a gente volta as nossas atenções para cuidar daquelas pessoas que querem receber o cuidado, que se importam, né? E é isso. Ótimo. E a gente, como a Sandy disse, né? Dá o melhor, tenta fazer para que esse uma pessoa, né? Que quiser receber, mas também entende o lado do paciente, que também está saturado, mas a gente vê que a única forma é aderir às medidas de proteção, é receber o cuidado, né? E a gente, é assim, é tentar uns aos outros ajudar, para que a gente, nós, enquanto profissionais, não tenhamos essa recaída, né? Esse desgaste tão grande mentalmente, para que a gente possa ainda ter força para estar aí na luta do que ainda vem, do que está por vir, que nós não sabemos, né? Por ser um momento que a gente, a vacina veio com a esperança, então, como a Sandy falou, trabalhamos com esperança, porém, de repente, vem de novo. Então, acaba que já vai virar uma coisa que a gente... Desanima, né? É, verdade. Dá meio que um desanimo, mas dá aquele desanimo, mas a gente não pode parar, né? A gente se desanima, mas fica assim, as coisas vão acontecendo, e a gente vai trabalhando com desânimo do mesmo jeito, mas depois volta o ânimo, e é isso, tem sido realmente difícil. Aí, a gente ajuda a Júlia, né? Aí, vai, recorre ao psicológico, né? Júlia, socorro! Estou descansado! É. E aí, que entra a saúde mental, né, Júlia? Esse cansaço, ele vai diretamente para essa saúde mental, né? Ele está bem no campo da saúde mental, que se essa saúde mental, ela não está bem, nada mais está. Como é que eu estou bem, psicologicamente, para lidar com uma pessoa, para até fazer um monitoramento, né, de certa forma, saudável, vamos dizer. Que relação é que eu vou ter com esse paciente se eu não estou bem comigo mesma? Iniciando aí, logo, de um monitoramento. Passando para essa vacinação, muitas pessoas, elas têm muito a dizer que, não, não quero me vacinar com fulano, não, que é muito bruto, ou então, aplica a injeção muito, né, muito forte, tem muito isso também. Então... Ou nem quer, né, a vacina. Tem que ter a vacina. A questão política e... Isso. De divergência, né, de tudo. Então, a gente, infelizmente... Tem toda essa questão também, né? Já temos pessoas que não aceitam, né, a vacina. Isso. E aí, a gente tem que parar um pouco com essa questão de tudo que está em nossa volta e pegar assim, porque assim, o que que acontece hoje? Nós não... A pandemia, ela não acabou. Só que quando você me traz esse cuidado, enquanto equipe, de monitoramento, de vacinação, parece que a gente já vem trazendo isso há um tempo. Por quê? Porque a forma de lidarmos com a situação, esse ressignificar, ele fala muito sobre cada um de nós enquanto profissional, porque não é que hoje tem um sentido diferente, é porque hoje, às vezes, a gente sabe lidar melhor do que antes. Antes, um impacto bem maior. Hoje, não é que não tem impacto, ele vem. Mas é aquela frase tradicional, tudo de novo, não acredito, né? É como se tudo estivesse repetindo de novo e a gente fica e agora, né? E agora? O que que vamos... Pra onde vamos? Como é que a gente faz, né? E aí, quando traz esse mês de alusivo à saúde mental, é trazer também uma questão de, pensando nesse lado subjetivo, as pessoas, elas deixam muito tudo pro janeiro. É incrível. Vou começar a minha vida fitness em janeiro. Alimentação saudável em janeiro. Alimentação, tudo. Vou fazer me cuidar nos exames em janeiro. Tudo em janeiro. E aí, quando se trouxe essa campanha lá em 2014, pôr a equipe de profissionais lá na Uberlândia, em Minas Gerais, foi exatamente com esse objetivo, de sermos como uma folha em branco, para começarmos a escrever a nossa própria vida ali inicialmente. Mas logo, algo que me preocupa, porque dezembro é um mês onde muitas pessoas, elas tentam e têm a ideação do suicídio, têm tentativa de suicídio, por quê? final de ciclo. E quando se traz esse início de ano sobre essa saúde mental, é importante você enfatizar, você que está nos assistindo nesse momento, também no ambiente de trabalho, que essa saúde mental, ela não é somente em janeiro, ela é todo ano. Não é só no setembro amarelo ou então em qualquer outro mês que se fala em saúde. Quando se traz também essa questão de saúde mental, não é pensar só dizer que eu estou na terapia, mas de que forma eu estou me cuidando, que qualidade de vida é essa que eu estou tendo, de que forma eu estou cuidando da minha alimentação, que estou fazendo atividade física, que não está só em volta de uma academia, que pode estar em volta também de uma caminhada, de um correr, de um movimentar-se. Quando se fala em saúde mental, se fala de autocuidado. E de que forma, eu pergunto a você que está em casa, que você está cuidando dessa sua saúde mental? E aí as pessoas, elas estão muito perdidas nesse momento, porque estão muito presas a dizer que, e agora? Vamos ser outra onda, mas a nossa vida continua. Esse autocuidado, ele tem que continuar. Em nove pacientes que eu atendo por dia, sete ou oito têm esse transtorno de ansiedade, que está muito no nosso campo pessoal, profissional. A gente tem que aprender a conviver com esse cenário, que infelizmente faz parte agora, já estamos há dois anos, então tem que aprender para que não é porque o cenário está se repetindo, que a gente não deva tomar os cuidados, contanto que seja inserindo essa nova realidade dentro do cotidiano. Isso, que é o processo de ressignificar. Ah, Júlia, eu já passei por isso tudo, eu estou bem, eu já peguei, não vou pegar de novo. Então, assim, esse cuidado, ele tem que continuar. Não é da mesma forma como antes, porque tinha um impacto diferente. Hoje, ela impacta na vida de algumas pessoas, impactam, mas de uma forma bem diferente. Então, cada contexto no qual se chega até nós, vai ser de modo diferente. Trazendo essa importância da saúde mental, o que está sendo mais comum, o que está sendo, o que está tendo muita procura na minha atuação enquanto profissional? As pessoas, elas têm medo de procurar essa ajuda psicológica. E aí, eu tenho muito para dizer a você, o que que te prende de buscar essa ajuda? O que que te prende de ter aquele profissional para te escutar sem julgamento, de ter aquele profissional profissionalmente falando, eticamente falando, que vai estar ali, te escutando. Aquele momento é seu. Então, assim, não se percam nesse momento de autocuidado, de ter medo de buscar essa ajuda. Porque muitos casos que chegam até a mim é, eu queria levar o meu filho, mas ele não, ele sabe que precisa, ele já pediu muitas vezes a mim, mas ele nunca busca, ele tem medo. Eu queria ir, Júlia, mas eu não sei como é lá, eu não sei o que que acontece. Então, assim, é importante olhar para essa saúde mental de uma forma de não ter medo, mas de autocuidado. Se desprender de todos esses monstros que cria-se e buscar essa ajuda, né? Aqui no nosso município, a gente tem as unidades básicas de saúde, a gente tem as nossas agentes de saúde, que é a nossa porta de entrada, a gente tem um campo, o médico no posto de saúde, na unidade básica, que vai te direcionar para esse profissional, porque a gente atende diretamente de uma forma dessa demanda, de que forma essa demanda vai chegar até a mim. E falando de uma forma geral, buscar um psicólogo não é sinal de loucura, mas é sinal de cuidado, é um sinal de saúde mental, é um sinal de autocuidado. Então, assim, se você que está nos assistindo tem alguma pergunta para fazer, ter alguma instigação para nos fazer enquanto profissional, que traga para que a gente possa discutir um pouquinho, eu acredito que a gente ainda tem um tempinho, que seria importante, mas estou aguardando, assim, algumas evolutivas, algumas questões, e aí, se tiver algumas perguntas para nos fazer nesse momento, seria importante até para a gente estar aberto, a gente ficar aberto para essas perguntas, essas instigações que sempre surgem, mas, dando continuidade ao assunto, falando sobre saúde mental, essa folha, como eu trouxe, essa folha, quando a equipe de psicólogos pensa nesse janeiro branco, esse branco, que é o nada, mas que não se torna o nada, mas é por onde vou começar, né, e esse espelho de ser branco é algo que precisa ser ilustrado, assim como nossa vida, de que forma você está iniciando o ano, será que você está continuando com os mesmos hábitos do ano passado, gente, não é 2021, não é 2020, não é 2019, de que forma você está lidando com a questão subjetiva, com essa dor, com esse sofrimento, não é o que passou, mas o que eu vou ser, o que eu quero buscar para esse presente, porque a gente se prende, não, 2022 vai começar tudo de novo, é uma continuidade da nossa vida, é um ano novo, é, eu não posso negar, mas de que forma a gente pode estar olhando para a nossa vida de um lado positivo, de um lado novo, não é só o janeiro branco que eu vou só olhar para a minha saúde mental, buscar um psicólogo ou ir para uma atividade física, é durante todo o ano, é nos 365 dias, que isso fica muito implicado nos momentos de campanha, e é como se passasse da mente das pessoas e desapercebido, e a gente tem que ter cuidado, porque quem eu não quero ser 2021, o que eu estou fazendo para não ser em 2022? Que forma é que eu estou olhando para a minha saúde mental de modo em que eu nem me percebo enquanto ser pertencente de algum adoecimento ou de algum sofrimento, e aí eu deixo sempre para trás, não, eu vou comprar aqui isso, mas depois eu vou buscar a psicóloga, não, eu vou fazer isso, depois eu busco a psicóloga, então assim, não é enfatizando somente esse lado de sempre estar em volta desse tratamento psicológico, mas isso é importante, não estou dizendo que você não pode deixar de ter seu hábito social, a sua vida social, as suas responsabilidades financeiras, como qualquer outra pessoa, mas assim, dá uma olhada para a sua saúde mental, o que ficou desajustado, o que não está bem, de que forma eu posso olhar para mim mesmo, de que forma eu posso melhorar-me, porque assim, quando eu trago essa importância de levar esse assunto para outros campos, seja ele na empresa, seja ele na escola, seja ele em que ambiente for, é também pararmos um pouco para pensar que, para estarmos quanto profissional, nós somos gente, então antes de eu ser Júlia psicóloga, eu sou filha, eu sou irmã, e aí, de que forma eu estou também lidando com esse campo aqui atrás, porque quem eu sou eu posso carregar comigo mesma, a minha subjetividade, e nesse campo de trabalho, quando o Sandi traz as suas questões enquanto equipe de trabalho, do que está fazendo, e aí, um alerta para toda a equipe de saúde, parabenizar a todos do nosso município, a todos os outros municípios que estão sempre nessa linha de frente, que estão sempre dando o seu melhor, deixando não de ser gente, porque estão lidando com gente, e somos gente, mas saber dividir, saber ressignificar esse momento, isso é de suma importância, porque a gente não pode esquecer que cada vez que tudo isso surge, é um boom, é muita coisa, é muita informação, não sabemos o que fazer e a gente acaba fazendo. Também é importante enfatizar essa equipe que está sempre ali, pronto, para nos atender, para atender a população, para atender todos, isso também é de suma importância, e também equipe, olha para a saúde mental de vocês, cuidem-se, porque esse papel ele é muito subjetivo, eu posso dizer que eu te entendo, como eu sempre falo na clínica, mas essa dor é só você que sente. Quando a gente tem que ter também esse cuidado nessa relação com o outro no ambiente de trabalho, porque muitas vezes eu não sei como foi o dia de vocês, e se eu não tenho essa boa relação no meu ambiente de trabalho, como é que eu digo que eu sou empática se eu não estou conseguindo lidar com a sua cara feia hoje, ou com a forma como você não me deu o bom dia, né? Então, assim, também ter esse cuidado quando eu digo que sou empática, ou que eu sou amiga da Sandy, ou amiga da Kelseyane, como é que eu sou tão amiga ao ponto de não compreender e não olhar para esse outro lado também. Então, assim, esse cuidado quando se fala desse lado trazendo esse lado profissional, seja no campo da saúde, seja no campo da escola, seja em qualquer campo de atuação que você hoje profissional está lidando, também tem isso, porque a maioria do nosso tempo a gente passa no nosso trabalho. É as boas relações, né? Isso, isso também faz parte de saúde mental. começar o ano nessa folha branca, como é que você quer, a gente quer desenhar a nossa vida a partir de uma folha? Então, não é fácil admitir os nossos erros, não é fácil admitir as nossas falhas no sentido de onde que nós somos mais fracos, admitir nossas fraquezas. as pessoas também não precisam saber, mas a gente precisa saber. Então, quando você busca se conhecer, você sabe suas falhas e aí você pode ter como refazer, ressignificar, que é uma palavra que eu acho linda que vocês falam, e aí melhorar e escrever essa nova história. Não parece ser difícil, mas não é. Assim, não é fácil também, até é um paradoxo, não é difícil, mas também não é fácil. Tem que querer. Tem que querer. A palavra certa é essa, tem que querer, tem que você olhar para si, ver onde é que está para você fazer uma nova história, fazer um novo desenho. E aí eu vejo muito, Júlia, na sua fala, essa questão das relações. Você quer se relacionar como com as pessoas? Como é que vai te fazer melhor? Com leveza ou pesado? E sempre a culpa é do outro, não é minha. Porque a gente não enxerga que o erro muitas vezes pode estar na gente, né? Mas saúde mental é o ano todo, janeiro branco. O pontapé inicial é o janeiro branco, é a folha branca, mas é o ano todo, a gente está ali se policiando. A empatia, a ajuda, o companheirismo no trabalho, porque, como o Júlia falou, nós passamos o dia inteiro na grande, oito horas do nosso dia dentro do nosso trabalho. a gente trabalha com pessoas que não são do nosso convívio familiar, mas que acabam se tornando nossa família. E aí, é interessante ter uma boa relação para a nossa saúde mental, para o ambiente de trabalho ficar leve, principalmente, assim, nessa hora, nesse momento, como o Sancho falou, do COVID, a gente muito sobrecarregada, os profissionais, acaba que sai das suas atribuições para isso, ser voltado só para o COVID. A semana passada, você fez testes, testagem, você fez umas 300 testagens ou mais? Mais, fiz mais. A gente tinha 380 testes, a gente usou tudo, a gente ainda fez o RT-PCR, a gente ainda fez, acho que mais uns 60, que tinha... Bota uns 500, uns 500 testes. 500 testes, em uma semana. Então, é trabalho manual, é trabalho de estar ali tenso, né? Então, você também, o corpo, o adolescente... Trabalho exposto, você pode adoecer, né? Você está querendo cuidar, mas você também está ali sendo... Correndo risco, submetido ao risco. E aí, é tão bacana, se você tiver uma ajuda, de vai dar certo, de eu posso te ajudar nisso, naquilo, bom dia, dar um bom dia, tratar bem. Isso tanto vai ser bom para você, quanto para o outro, com certeza, né? E ficar muito de olho que profissão foi que você escolheu. Isso é muito importante. se eu sou psicóloga, eu tenho que saber que o meu campo de atuação é esse, o que, como eu tenho que tratar as pessoas. Porque hoje você escolhe ser determinado profissional e você lida o outro como qualquer coisa, como objeto. A gente tem que ter cuidado com isso também. Que campo foi esse, a atuação que você escolheu para a sua vida? Lá na vida acadêmica, ele vai trazer questões teóricas e práticas também. mas a empatia, o contato com o outro é na experiência e talvez essa experiência, talvez não, essa experiência é no nosso dia a dia. Nós somos relações, então, por isso que é tão importante sabermos onde é que está, o que é que nos afeta nesse momento de trabalho, de que forma eu posso estar olhando para a minha saúde mental, para também não vir desencadear nenhuma síndrome de burnout, que é uma das síndromes que está sendo mais frequente, mais falada e assim, se torna até conhecível para as pessoas porque muitas pessoas não sabiam o que era isso, mas é o esgotamento físico e psicológico desse ambiente de trabalho. E muitas vezes, o que você não olha que te afetou lá atrás na sua vida, você carrega. Quando você carrega, você junta com o seu ambiente de trabalho, que de certa forma também vai te causar esse desgaste, e aí junta tudo. E aí, quando essa bola ela explode ou quando esse cenário ele toma outra dimensão, aí vem o adolescente, e aí é por isso que temos que ter cuidado com a nossa saúde mental. Nós somos relações, seja em casa com a nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, nós é importante, nós se tornamos ser porque nós relacionamos uns com os outros. Porque de que forma eu saberia quem eu seria se eu não me relacionasse com as meninas do meu ambiente de trabalho ou com o público no qual eu atendo, com a família que eu tenho. Então, assim, somos únicos? Somos. Somos subjetivos? Isso também. Mas é por isso que é tão importante cuidarmos da nossa saúde mental. Falar de saúde mental é falar de autocuidado. É difícil você buscar terapia porque talvez seja o processo de autocuidado que você vai mexer em algo que ninguém sabe que é seu. É uma caixinha, eu sempre falo para os meus pacientes, é uma caixinha que está aqui dentro em que só você sabe a bagunça, arrumá-la, só você sabe abrir, às vezes você não quer abrir, porque abrir dói, porque mexer no que está guardado dói, mas muitas vezes é preciso falar, é preciso cuidar para depois não voltar com intensidade maior. Teve alguma instigação, alguma questão do público aí que está nos assistindo? Aí também, se vocês podem, a gente vai já encerrar o programa, já está encerrando, mas depois a gente responde nos comentários. Isso. Então, obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Fica gravado o programa no YouTube, no canal da TV Macario, no Facebook também, para ficar aí depois se a gente quiser assistir, quiser tirar dúvidas, saber mais sobre o tema. A Sandy é enfermeira, atualmente está na linha de frente do Covid, trabalha com o monitoramento do Covid, na imunização também. A Júlia é psicóloga, atualmente ela atua na atenção básica aqui no município e também tem outros trabalhos na área clínica em outro município que ela trabalha na rede particular, não é, Ju? Isso. E eu, vocês já conhecem. A estrela do programa. Então, é isso, né, meninas? Obrigada pela estrela, Sandy. É isso, né? É isso, Sandy, quer fazer. Obrigada, Sandy, que está aqui. Só aproveitar a oportunidade, já que a gente está aqui de novo, Covid, aumentando o número de casos, então, Júlia falou que saúde mental é autocuidado, Covid também é autocuidado, né? Cada um de nós somos responsáveis pela nossa condição de saúde, principalmente quando se falar de Covid, então, vamos tomar todos os cuidados aí que todo mundo já sabe, uso de máscara, evitar aglomeração, procurar o serviço de saúde quando estiver doente, álcool nas mãos sempre que possível, chegou da rua, lava logo as mãos, evita contato com óleos. Lembrando que essa variante é bem mais transmissível, né? Transmissível, sim. A última coisa que a gente quer é que muitas pessoas adoeçam e evoluam ao óbito novamente, né? Então, quem não vacinou, né? Vamos tomar vacina. A gente tem, tem disponível. Dose 1, dose 2 e dose de reforço. Sim, aí a gente vai iniciar a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, né? De 11 anos a 5 anos. Começando primeiro com as crianças de 11 anos que tem alguma comorbidade. Então, os pais das crianças devem fazer o cadastro no Saúde Digital para que a criança saia na lista e possa ser chamada para tomar a vacina. Pronto. Lembrando que a criança tem que ir acompanhada do pai, o responsável, né? Sim, o pai é o responsável. E qualquer dúvida, vocês procuram a Secretaria de Saúde. A gente, como a Secretaria de Saúde também, pode dar todas as informações. E qualquer dúvida no cadastro também, tem nas redes sociais do governo. Isso. E depois aí, tem a TV Macario também, que é um canal que está aberto a dúvidas. Quando? Assim, a gente recebeu uma quantidade pequena de vacinas, a gente recebeu 60 doses. Como já falei, a gente vai priorizar as crianças de 11 anos que tem alguma comorbidade. Isso. Quem já fez, a lista já foi puxada mediante o Saúde Digital. Então, já tem essas 60 crianças, né? Que tem uma comorbidade associada e que vai tomar a vacina, mas tem que fazer o cadastro. Se você já tem 11 anos, de 5 a 11 anos, faz o cadastro. É da mesma forma do público adulto. A gente só pode vacinar se tiver o cadastro, né? Isso. Tem que fazer o cadastro. Quem tiver, quem fizer o cadastro mais, quem fizer primeiro e tiver dentro do critério idade e comorbidade, é os primeiros ali já ser chamados, né? A gente, geralmente, o fluxo recebe vacina toda semana, puxa cadastro no Saúde Digital toda semana, vai chegando vacina, a gente vai vacinando, tá aquele público ali, já sai, vai vir o novo público que foi cadastrado. Então, aí é cadastrado. Graças a Deus, tá sendo rápido, né? Mas as crianças, a gente tem que os pais cadastrarem, né? E os pais comparecerem, a gente não pode vacinar sendo responsável, né? E a gente só vai chamar a criança mediante o cadastro no Saúde Digital, porque é lá que a gente informa a dose da vacina, então tem que estar tudo sincronizado, né? Se não tá no sistema, não tem como fazer a vacina, porque a gente não tem como informar a dose. então, a princípio, fazer o cadastro e aguardar até a agência de saúde chamar, né? Pronto, é. Mas tá sendo rápido. Então é isso, né? Tchau, Júlia. Eu tenho só pra dizer que saúde mental é hoje, não deixe pra amanhã, tá? Cuidem da saúde mental de vocês hoje, e eu acho que é isso mesmo. É verdade, gente, é não deixar pra amanhã, porque amanhã ninguém sabe, né? O amanhã, a gente não tem controle, só temos controle do agora, procurar vivermos bem, né? Procurar vermos o que que está incomodando, termos empatia para o próximo, para com o próximo, nos cuidarmos, pra poder a gente, nesse mundo que é tão incerto, com variantes, com vírus, com, né? Mais, com vírus gripais aí surgindo, então a gente não sabe, com pessoas indo, com pessoas chegando, mas incerto. Então é tentarmos ficar bem, tentarmos viver o hoje bem, pra que amanhã a gente já... Seja ótimo, né? Seja ótimo, né? E obrigada, meninas, até a próxima terça, e Platini, um beijo, viu? Tchau!